Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias dessa terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Nessa semana, o Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Produção Vegetal comemora seus 25 anos de existência, com um evento científico dentro da UFPR que reúne pesquisadores de diferentes instituições. Na abertura, música caipira. Cumprimentos e abraços de quem não se via há algum tempo. Uma recepção calorosa para um evento que vai além de seu papel científico. O primeiro simpósio em Agronomia e Produção Vegetal da Universidade Federal do Paraná é também uma comemoração aos 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. Uma oportunidade de reencontros das amizades construídas pela ciência. Achamos por bem fazer uma grande festa associada a um evento científico, que é o nosso primeiro simpósio. Porque nesse período tivemos 540 defesas entre teses e dissertações e muita história para contar. A gente tem... não é só o lado científico, é o lado humano, é o lado da amizade que se criou. E é um momento que chegou para nós, assim como uma demanda mesmo do coração, associado a toda a ciência que a gente precisa tanto, mas a gente também precisa pensar um pouco no nosso lado humano. Uma área estratégica para o crescimento do agronegócio do país, que desenvolve ciência aplicada e melhora a nossa eficiência no campo. Esse curso é muito importante para a instituição em seus 25 anos. E ele é um programa que tem um grande impacto para a sociedade, principalmente para o agronegócio. E tem grandes linhas de pesquisa em várias áreas. E na cana de açúcar, como a RIDESA, é um programa internacional que tem um grande impacto não só para o setor agrário, para a nossa universidade, mas para o país também. Um espaço de formação de mestres e doutores que impulsiona a Universidade Federal do Paraná nos rankings brasileiros de avaliação do ensino superior. Esse programa de produção vegetal, pós-graduação em agronomia, é um dos nossos programas de estrito senso, dentre os 91 programas que a Universidade Federal tem e que muito nos orgulha. Esse programa, vamos dizer, ao comemorar seus 25 anos hoje, ele representa para a gente a história de um momento em que a nossa universidade, a UFPR, teve um boom de nascimentos de cursos novos. O que atesta, essas serão as universidades de ponta no país. É a quinta universidade maior do país, é a quinta maior em termos de programa de pós-graduação e é um orgulho para os paranaenses, um orgulho para todos nós. Além dos mais de 70 trabalhos científicos apresentados no primeiro simpósio em agronomia, produção vegetal, o evento ainda aproveitou a reunião de figuras importantes da sua história para realizar uma série de homenagens, como a do professor Flávio Zanetti, primeiro coordenador do programa e um dos responsáveis pela sua criação. Agora, ver a quantidade de colegas, a unanimidade do departamento com doutorado e a quantidade enorme de profissionais bem formados e desenvolvendo atividade profissional, que é isso que nos entusiasma, nos dá serenidade de missão cumprida, não tem dúvida que esses 25 anos são uma marca que nos dão consciência tranquila, que nos dão comparação com os melhores programas de formação do mundo, porque sempre, desde a primeira turma, nós tratamos as nossas limitações com seriedade, com muito rigor na preocupação, não de ensinar, mas que o aluno aprendesse. Então, saíram daqui pesquisadores capazes de serem docentes com elevada qualidade. Nas tardes de terça e quinta-feira, servidores, professores e alunos da UFPR têm a oportunidade de participar do projeto de ginástica funcional, ofertado no setor de educação profissional e tecnológica da UFPR, o CEPT. O projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade e a GEAP e está em fase de expansão para outros campi da Universidade. Iniciado em outubro de 2017, no setor de educação profissional e tecnológica da UFPR, o projeto de ginástica funcional oferece para a comunidade universitária da UFPR um espaço em que o cuidado com o corpo e a mente se encontram em um ambiente acadêmico. Quando a gente recebeu a notícia de que nós poderíamos ter ginástica laboral, foi quase como um presente para o servidor, porque começou em outubro de 2017 e a gente começou a ter ginástica laboral duas vezes por semana aqui no setor. Essa solicitação passou pelas minhas mãos a partir do momento que eu integrei a equipe do CAES, que é a Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor, lá na Progep, a qual eu atendi prontamente, me empenhei nesse projeto, porque realmente eu acredito nos benefícios que a ginástica funcional ou a ginástica laboral trazem para nós. com o sucesso das nossas atividades aqui no CEPT, o SOC, que é a Unidade de Saúde Ocupacional do Servidor, fez um projeto também solicitando a ginástica laboral para o Centro Politécnico e para o Jardim Botânico. E temos a felicidade de já ter iniciado essa atividade nos dois campos no mês passado, no mês de setembro. As atividades de ginástica funcional são fruto de uma parceria estabelecida entre a UFPR e a JAPT. As aulas são realizadas gratuitamente por profissionais de educação física cedidos pela operadora, que os benefícios da prática de atividade física podem ser sentidos de diferentes formas no dia a dia daqueles que participam do projeto. A disposição na hora do trabalho, até mesmo a questão do vínculo entre eles, aumentar, conhecer o pessoal dos outros setores para estar aqui participando, a questão também das consequências disso. Então, assim, teve gente que já veio para cá que melhorou o condicionamento físico, teve gente que veio para cá e emagreceu para caramba, teve gente que veio para cá e essa questão social melhorou, que eu já tive alunos que já me chamaram para conversar, que estavam entrando em depressão, continuaram aqui com a gente, melhoraram isso na vida. Então, assim, questão de saúde é geral. Ter acesso a atividades que proporcionam a melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e estudos é um direito de todos que integram a comunidade da UFPR e um dos objetivos do projeto que atende aos servidores, docentes e discentes da universidade. Quando a universidade se propõe a cuidar das atividades que faz, uma das atividades que ela tem que cuidar é o bem-estar de quem trabalha com ela. E quando a universidade proporciona a possibilidade de a gente cuidar do corpo junto com a cabeça, ela está cumprindo exatamente o que tem que fazer para os servidores. Eu acho uma ótima iniciativa, né? É muito importante a universidade ter essa preocupação com os seus servidores, né? Com os alunos e com os servidores de uma forma geral. O projeto, eu acho que faz bem não só para a parte física, como para a parte psicológica também, né? O segundo simpósio paranaense sobre tributação e fomento das instituições de ciência, tecnologia, pesquisa e inovação acontece aqui em Curitiba no dia 18 de outubro, na FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O evento é fruto de uma parceria de associações brasileiras das empresas de tecnologia da informação do Paraná e das instituições de pesquisa tecnológica e inovação, junto com a Fundação da UFPR de Pesquisas Florestais. O simpósio vai abordar temas como a legislação de tributação e fomento administrativo, o melhoramento do ambiente regulatório e os obstáculos do sistema tributário nacional. A entrada é gratuita e para mais informações você pode acessar a nossa página no Facebook. E uma segunda-feira com temperaturas na casa dos 30 graus, seguida por uma terça-feira que não passa dos 16. O tempo mudou rápido e você confere agora como ficam as temperaturas para esse início de semana. A terça-feira começa com instabilidade em todo o Paraná. Uma frente fria traz pancadas de chuva em regiões isoladas do estado. As temperaturas continuam amenas, mas diminuem um pouco por causa da nebulosidade. Em Toledo, a mínima é de 17 graus e máxima de 29. Pontal do Paraná chega aos 25 com mínima de 18 graus. A quarta-feira também é de chuva, com possibilidade de temporais durante a tarde e a noite. Em Palotina, a mínima é de 20 e máxima de 32 graus. Mínima de 17 graus e máxima de 31 em Janaia do Sul. As temperaturas sobem na quinta, mas toda a região ainda sofre com a instabilidade das chuvas. Em Curitiba, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Matinhos tem mínima de 19 graus e máxima de 26. E não poderíamos encerrar o FPR Notícias de hoje sem uma menção aos professores pelo seu dia. Nós que fazemos educação nosso trabalho e nossa missão diária de vida, acreditamos no poder transformador que um professor tem na comunidade e no mundo. Em um ano em que a educação sofreu duros golpes, sobretudo a educação superior, é importante relembrarmos que uma sociedade civil organizada não se faz sem instituições de ensino que possam iluminar mentes, descobrir caminhos e revelar talentos. E sem vocês, mestres, professores, isso não seria possível. Obrigada pela sua luta diária e parabéns pelo seu dia. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti